A gente vai para o vale porque um motorista bêbado foi flagrado conduzindo um caminhão com o baú completamente destruído no vale do Itajaí. O Emerson Luiz volta a falar ao vivo com a gente para trazer mais detalhes sobre esse caso. Oi Moisés. Oi Emerson, desculpe. É isso Lucas, isso foi registrado por volta das 9 da noite na rua Pomerode, bem no centro de Timbó, onde esse motorista, como você falou, estava visivelmente embriagado. E testemunhas falaram, Lucas, que ele estava com o baú danificado porque tinha batido num poste. Ele estava em Indaial, depois da abordagem da Polícia Militar, acabou confirmando que bebeu, foi parar em Timbó, mas que estavam perdidos. Motoristas filmaram o veículo circulando pelas ruas de Timbó. Disseram, testemunhas, que esse motorista bateu em um poste e por esse motivo estaria com o caminhão danificado. Na abordagem, teor etílico, andar cambaleante e falas desconexas, ou seja, estava embriagado. Ele afirmou que, de fato, bebeu, foi conduzido até ADP na cidade de Indaial. E também estava com a carteira, a CNH, vencida há mais de 30 dias. Realmente um perigo colocando em risco a vida das pessoas. Menos mal que bateu num poste, parou na ciclovia até ser abordado pela Polícia Militar. Obrigado. Obrigado.